A mostra é realizada pelo Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias. Uma das palestras de abertura do evento foi com a doutora em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, Ana Carla Marques. De ética, que é a disciplina de exercício profissional, onde é uma disciplina que o aluno está aprendendo os seus direitos, os seus deveres com relação ao seu exercício profissional. Um dos principais objetivos da mostra é promover intercâmbio entre as equipes de laboratório e as instituições de ensino superior, contribuindo para a formação dos futuros profissionais de biologia e biólogos da região. O tema abordado é bioética e biossegurança, teoria e prática na formação profissional. Então serão abordados assuntos que diz respeito à ética humana, à ética animal, tudo que diz respeito à ética da vida. Em relação à biossegurança, serão abordados assuntos do que diz respeito à segurança do indivíduo, por exemplo, no laboratório. De acordo com o chefe do departamento do curso de biologia, o envolvimento dos acadêmicos da área com a pesquisa é essencial. Tem a teoria, é dado junto com a prática. Isso que é a nova visão do MEC. Mas é muito difícil, porque não temos gente preparada para isso. Muitas vezes a pessoa luta um conhecimento de determinada área e ele esquece o conhecimento de outras áreas. Tem que ser preparado para exercer essa parte da nova metodologia do ensino de ciências naturais. O evento reúne profissionais da área e acadêmicos do curso de biologia. Essa amostra científica é boa para enriquecer esse conhecimento que nós já temos sobre o curso. Pois, ao decorrer do ensino, nós vimos que a prática é bastante boa para esse curso. A amostra começou nesta segunda-feira e se estende até quarta com palestras, oficinas, minicursos, mesas redondas, exposição e apresentação de trabalhos e projetos de pesquisa.